Oh glória! Oh Espírito Santo de Deus! Aleluia! Aleluia, Deus! Vou pegar a estrada que Deus me mostrou, sem olhar pra trás e em frente eu vou vencendo Vencendo O meu inimigo não vai me deter, pois eu já estou revestido de poder e vai perdendo Vai perdendo Com Deus em minha frente por onde eu vou, aonde eu pisar sou mais que vencedor Vou vivendo, vou vivendo, vou vivendo Na estrada que Deus me mostrou É no louvor, é na unção que eu jogo no chão, as barreiras e os dados e a perseguição Um Deus tremendo e forte, mudou minha sorte, me deu salvação Se Ele quiser me ferir, me pisar, me abalar, o meu Deus poderoso vai ter que lutar Vou caminhando pra glória, que a minha vitória no céu vou buscar Oh Deus! Oh Deus! Aleluia! Sei que a tua vida também é assim Às vezes você pensa que não vai ter fim A noite escura Noite escura Mas por essa estrada que você vai indo Um bom samaritano também está vindo com a cura Com a cura Com Deus em minha frente por onde eu vou, aonde eu pisar sou mais que vencedor Vou vivendo, vou vivendo, vou vivendo Na estrada que Deus me mostrou É no louvor, é na unção que eu jogo no chão As barreiras e os dados e a perseguição Um Deus tremendo e forte, mudou minha sorte, me deu salvação Se Ele quiser me ferir, me pisar, me abalar, o meu Deus poderoso vai ter que lutar Vou caminhando pra glória, que a minha vitória no céu vou buscar Vou caminhando pra glória, que a minha vitória no céu vou buscar No céu vou buscar Aleluia 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 Deus Aleluia Oh Espírito Santo de Deus Vamos colocar de pé em nome de Jesus Aleluia Aleluia Amém Amém Amém